A Casa do Concurseiro está aqui na Praça da Matriz em Porto Alegre porque recebemos uma denúncia anônima de que André Vieró, o olho do furacão desses escândalos todos do país, estaria aqui na praça em plena tarde curtindo, passeando com seu cachorrinho, usufruindo de dinheiro público para passear na praça com seu cachorro. Vamos entrevistar o André, falar com ele e descobrir o que está acontecendo com esse país. Vem comigo, olha o André ali, André, André Cerveró, André Cerveró, venha, vem aqui, não fuja André, não fuja. Cachorro, olha o cachorro, olha o cachorro do André, até o cachorro é igual a ele, também não tem problema no olho. André, por favor, me diga, me explique, por favor, esse caso aí da usina de Passa Dilma. Em verdade, eu não olhei aquela cláusula de put e as cláusulas mais importantes, sempre estava ao lado esquerdo do contrato e você sabe a minha dificuldade, e aí talvez tenha sido esse o maior problema, de ter interpretado apenas com um único olho. Então o senhor argumenta que o contrato tinha um lado cego, é isso? Não digo exatamente um lado cego, mas um lado que eu posso dizer que enxergava menos. Não, mas o que o senhor não explica é, como o senhor está aposentado tão cedo aqui, usufruindo de uma praça pública, usando dinheiro público? É, segundo a Constituição, o artigo 213, ela permite a possibilidade de pessoas com determinada idade se aposentarem. Ah, então o fato de o senhor estar aqui é constitucional, é isso? Com toda certeza, sim, eu adquiri já a idade e a Constituição assegura que aqueles que não têm condições, que tenha sim um salário digno para que possa viver em par. E o fato que surgiu essa semana é que o senhor estaria denunciando o seu gerente de contas do banco? É, em verdade, eu pedi para que ele se tornasse um cheque de 20 reais, que estava sem provisão. Ele não estornou a tarifa de 20 reais e daí o senhor vai delatar o seu gerente? Vou, vou deletar, delatar, eu vou tudo que eu tenho direito. Mas me diga, o senhor está vendo com bons olhos essa situação do país toda aí, essa crise? Em verdade, eu não posso dizer com bons olhos, porque só tem um, né? Mas é uma crise que tem que se ver por todos os lados, essa é a verdade. E no seu olhar, assim, na sua análise profunda, a sua visão além do alcance, me diga, há motivos para impedimento? Aí? Deixando-se Deixando-se Obrigado.